Eu te trouxe nesse lugar porque além de ser o seu sonho, é a vontade de Deus sobre nossas vidas estar num lugar maravilhoso desse. E eu tenho o prazer de poder estar aqui com você. Eu quero dizer hoje, quero dizer pra sempre, que eu te amo muito e vou te amar sempre, sempre, sempre. E eu tenho o prazer. 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 E eu tenho o prazer.